A galera que acompanha a nossa transmissão aqui do 14º Festival de Quadrilhas de Porteiras, o 1º Porteiro Junino, eu estou neste momento com a presença do Vice-Prefeito Aníbal Tavares. Aníbal, primeiramente, boa noite. Eu queria falar sobre a importância desse festival para a cultura local do nosso município. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, é um resgate, é um incentivo à cultura nordestina. Isso só vem a brilhantar cada vez mais a nossa administração, que mostra que está sim voltado para a cultura e para os nossos resgates, as nossas raízes culturais, que sem dúvida nenhuma, os festivais de quadrilhas, as quadrilhas juninas e essas festas culturais em geral. A gente está vendo aqui um ginásio praticamente lotado. Isso com apenas uma apresentação de quadrilhas. Ainda teremos três. Isso é sinal da boa receptividade do público desse festival? Sem dúvida nenhuma. O Porteirense, por si só, já é apaixonado pela cultura em si e abraça isso. E a administração vem se envolvendo e premiando a população com isso. A gente fica grato e feliz por essa receptividade e por essa acolhida aos que aqui vêm se apresentar. A gente sabe da grande importância dos serviços básicos, mas também, isso aqui é uma atividade do lazer, também importante para o desenvolvimento humano, é isso? Com certeza. Não deixamos de mão nenhum compromisso nosso da administração em geral. Porteiras vem, sim, incentivando e trabalhando com a cultura, com a educação, assim como foi premiado agora recentemente com a Escola Nota 10, incentivando e trabalhando, buscando melhorias na saúde, no transporte, na infraestrutura e, acima de tudo, no lazer. Que com esse incentivo básico, o lazer traz cultura e traz saúde. E isso é o nosso maior desejo. É o engajo do Porteirense em prol do município, trabalhando todos com parceria, voltado sim para a comunidade, buscando o bem-estar cada vez maior da nossa população.